Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou Os traumas que você deixou em mim, não queira mais saber de mim Eu prefiro assim, agora o que era seu é tudo dela O beijo que era seu eu dei pra ela, mas se eu devolver tudo pra você Já era, já era, vocês, agora o que era seu é tudo dela O beijo que era seu eu dei pra ela, mas se eu devolver tudo pra você Já era Só agora vem dizer que sente a minha falta Fica pedindo volta O que é que eu vou te responder Logo agora que eu tô bem, você quer flashback Por favor me esquece Que eu posso me contradizer Não é justo magoar alguém que só me deu amor Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou Os traumas que você deixou em mim, não queira mais saber de mim Eu prefiro assim, agora o que era seu é tudo dela O beijo que era seu eu dei pra ela, mas se eu devolver tudo pra você Já era, já era, vocês, agora o que era seu é tudo dela O beijo que era seu eu dei pra ela, mas se eu devolver tudo pra você Já era Palmas Não esqueça aquela época da escola Que você matava aula pra me ver jogando bola Que passava o seu caderno e às vezes dava cola E a gente namorava O escurinho do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pra forças amadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois caí no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te encontrar agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dele e eu também E o melhor é que é pra evitar o risco de partir ao meio coração de alguém Desejo pra você paz e saúde Que o bom Deus te ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Pra eu cuidar dos meus Sem entregar esse momento Antes de dizer Antes de dizer Adele 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 Que o Frei Por onde passei Deixei corações partidos Que o Catal Não tente me entender Porque eu não faço sentido Um pouco fora da lei Nem bato bem da cabeça Eu vou embora Antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o danado do amor Nem é por você, tenho medo das histórias que ouvi E ele já causou Antes que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade e você quer compromisso A verdade pra mim, bem antes de tudo Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo Gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Por onde passei, deixei corações partidos Não tente me entender, porque eu não faço sentido Um pouco fora da lei, nem batuvem da cabeça Eu vou embora antes que eu te enriqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o dado do amor Nem é por você, nem o medo das histórias que ouvi E ele já causou Antes que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade e você quer compromisso E a verdade pra mim, bem antes de tudo Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Por onde passei, deixei corações partidos Não tente me entender, porque eu não faço sentir Só eu vim, pensei na gente Me dá vida e eu falei Pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo, não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além Do que adeus Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim Vem por mim Terço uma canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, meu corte de banheiro Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sempre parece que quando falo não tô te escutando Fica brava assim, mas entro tudo a bom Me achando no seu jeito de falar Não é por nada Às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trocou Quem mudou você é o mar e o brilho do sol Pois guardado é tudo olhar Ai, esse cabelo e forma de caracol Eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de medo Só tem que eu soubejado O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando Já faz tempo Te passei a minha vida inteira Eu já te amava e pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou O braço respirar Quando você chegou Perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Sou louco o suficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco Mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Eu já tô doente Quer me maltratar Você sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco